de quatro horas e esse tempo que algumas pessoas alegam que levou para ser atendido no UPA Zona Sul ontem à noite aqui em Maringá. O povo estava tão revoltado, mas tão revoltado, tão revoltado, falou não, não vamos ligar para a equipe lá do Salsicha, do Balanço Geral, da RIC Record TV. E as denúncias eram muitas e a gente foi lá, a nossa equipe foi lá para conferir. Quer ver como é que estava no UPA Zona Sul? Coloca a reportagem no ar. Quem vem até uma unidade de pronto atendimento, como o próprio nome sugere, busca resolver o seu problema de forma rápida. Mas isso não é o que acontece na Zona Sul, em Maringá. Vídeos gravados por pacientes mostram a parte interna da unidade lotada de pessoas, que segundo informações, estariam há horas esperando atendimento. Segundo informações da Secretaria de Saúde, o atendimento nas unidades de pronto atendimento que funcionam 24 horas, as chamadas UPA, funcionam com classificação de risco. Ou seja, quando o paciente chega até a unidade, ele recebe uma pulseira. Amarelo para gravidade e verde para casos não graves. Mas, segundo informações de pacientes que conversaram com a nossa equipe, há pessoas com sintomas graves, dores intensas, passando mal, que receberam a classificação verde, estão ali horas sem receber atendimento. A Graciele chegou na UPA com muitas dores e pressão alta. Deu entrada às três da tarde e ficou até às oito e meia da noite esperando atendimento. Após essa longa demora, ela resolveu desistir. E, sem alternativa, o resultado foi buscar atendimento na farmácia. Ela mediu minha pressão, estava 14. Ela colocou eu para dentro com a fita verde. E todos que iam chegando, que estavam com mais necessidade, eles passavam na nossa frente. Quando a gente ia questionar, ela falava para a gente que, infelizmente, não podia fazer nada. Grossa, trata a gente super mal. Só que é uma questão, a gente não pode levantar a voz, a gente não pode falar mais alto com eles, porque a gente vai presa. Eu fui na farmácia, o pessoal da farmácia que me ajudou, minha pressão está 20. Ela me deu a medicação, me deu a dor de cabeça e eu estou indo embora para a minha casa, porque isso aqui, ó, é um descalzo com a gente. O Fábio trouxe a esposa, que está com infecção na bexiga, e as duas filhas que a guardam no carro. Ele chegou às quatro e meia da tarde e, até às nove da noite, a esposa não havia sido atendida. E até agora ela passou só pela triagem para fazer a classificação das fitas, né, da fitinha. Aí a classificação amarela estão antecipando as pessoas na frente e os de verde estão ficando atrás. E tem mais de, acho que deve ter umas 25 pessoas ali. Tem pessoas passando mal também, assim, com acho que a pressão alta, alguma coisa assim. E eles alegam que tem que esperar. E tem pessoas que estão mais de seis horas ali dentro. Aí vem falar para mim que a saúde está ótima? Ótima ou não, onde? Não está ótima. Você nunca precisa, quando precisa você vem, você não é bem atendida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.